Às vezes, só precisa de uma faísca. A faísca se transforma em chamas. E quando as chamas se espalham, transformam tudo ao seu redor. Essa igreja está aqui há muitos anos. E agora é cena de crime. O que vai acontecer quando acharem eles? Espero que sejam presos por um bom tempo. Há anos, a igreja só traz controvérsia para essa escola. Por que é que tem uma igreja no campus da universidade? Essa igreja era do meu pai, e ela não estava. Os criadores de Em Defesa de Cristo. Como sabemos que nossos valores são mais válidos que os das outras pessoas? Deus me chamou para lutar. Deus te chama e você me chama. O irmão dele é advogado? Você está de brincadeira. O que está fazendo é contra a lei. Estamos perdendo tempo aqui. Não podemos responder ao ódio com mais ódio. É sério. Quando estamos divididos... Eu não vejo a misericórdia de Deus aqui, principalmente no pastor dele. Devemos lembrar... Ele é humano, Quito. Ele devia ser um homem de Deus. Do que defendemos? O que eu estou fazendo de errado? Não arruma confusão. Você fez isso. O mundo sabe o que a igreja combate, mas é cada vez mais difícil saber o que ela defende. Parece que é de você que estão exigindo muito dessa vez. Em breve. Tudo bem se sentir quebrado. Significa que Deus ainda está de novo. Por mais doloroso e confuso que tudo isso possa ser, deve ser exatamente o que Deus quer para você agora. Na escuridão... Se a graça não for nosso objetivo, vamos brigar. Fomos chamados... Como define a verdade? Eu acho que a verdade é uma pessoa. Para ser luz... Não esqueça. Fomos chamados para ser uma luz na escuridão. Às vezes só precisa de uma faísca. Deus não está morto. Uma luz na escuridão. Breve nos cinemas. Deus não está morto.